E aí galera tudo bem estamos fazendo um novo teste aqui com a nova GPU gráfica estamos fazendo um novo teste de desempenho isso aqui é um teste de desempenho com a nova GPU gráfica é o nome dela vai estar na descrição ou no nome do vídeo aí por isso eu vou carregar um uma missão que eu criei ali na Siri e todo mundo sabe que os gráficos lá da Siri tá meio ruim por isso eu vou fazer um teste de desempenho lá a configuração do DSS Word é essa aí que tá aí na tela e o desempenho gráfico vocês vão ver nesse gráfico aqui à esquerda aqui ó então esse aqui esse é o gráfico que a GBU que a GBU apresenta para nós GPU né desculpa aí GPU praca gráfica né esses são os gráficos de desempenho dela por isso acompanha aí vamos ver como é que ele vai se comportar mapa da Síria pessoal que lá é um é um terror de compro assim que ele lançou ele comia muita memória vamos ver como é que ele tá hoje a beleza beleza já carregou aqui só espera ele estabilizar ali e eu tinha comentado no vídeo anterior peraí quanto isso e depois de um minuto e de vídeo o DCS dá uma carregada nos gráficos aí peraí só ele estabilizar aqui se você observar os gráficos aqui à esquerda a a diferença lá ó o uso do processador o uso do processador uso de memória uso da VRAM que a a a memória da placa de vídeo né temperatura a energia processador da placa gráfica escrever e deu para ver e deu para ver aí e tem que dar play né senão você não vão ver não dá uma carregadinha de gráfico é FPS isso aqui na jogo de FPS então objetivo dele aqui é desempenho e vamos dar uma subida ali jogar umas bombinhas por isso fica de olho aqui nos gráficos a minha esquerda aqui e deixa eu ver se tá tudo ok aqui e tá para lá let's fly vamos voar let's fly e vou levar 6 bombas 6mk 82 e aí e ainda não deu ainda não consegui resolver o problema do vídeo então se tiver algum e também se tiver algum é um schiado aí me desculpa aí Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Altitude, altitude. Alguma coisa Pera aí É isso mesmo A memória de A RAM Tá em 20 e alguma coisa Tá normal Esse mapa aqui consome muita coisa Ele ainda tá sendo aperfeiçoado Então eu não vou nem mostrar lá no mapa das Marianas Porque o mapa é novo O pessoal ainda tem de resolver muita coisa O mapa novo sempre tem problema Vou dar um tour aqui Enquanto ele sobe ali Aí a qualidade tá ruim não Pra aquele desempenho Que eu afinei Foi esse aqui A cor de metal Eu acho que eu mostrei isso no vídeo anterior Então não precisa mostrar agora não A textura Tá ruim não O que importa aqui é desempenho Tem que correr assim Lisinho Lisinho que nem bunda de criança É isso que interessa Olha lá Aqui não tem gaguejar mais não Que a coisa que ainda não tá 100% aqui É o som Quando eu digo som é esse programa Que vem junto com a placa Eu tava anotando Eu tava anotando Não é lá Nenhum Mozart não Ali na frente Eu vou jogar algumas bombas Naquele alvo nosso conhecido Enquanto isso Vocês observam A tabela gráfica Aqui do lado esquerdo Ali que mostra o desempenho da placa O nome da placa Vai tá na descrição do vídeo Aí Vamos dar um zoom aqui Estamos a 37 milhas do alvo Aqui ó 37 Isso aqui é só um teste de desempenho Como isso aqui não é jogo de FPS Isso não me interessa Um pouquinho pra esquerda Vamos dar uma apertada aqui Pra o vídeo ficar bem curtinho Ó Daqui pra frente é pós combustão Vamos ligar o armamento AG Eu tô levando seis Seis crianças Modo CCIP Aqui não vou mexer nada Vou ligar só o Master Arm E A altitude do radar Teste de desempenho Aqui no DCS Hoje No mapa da Síria Se tiver uns gargalos aí Vai ser só o som Viu pessoal Pro menos o gráfico Parece que está aceitável Tá mais liso Que bunda de criança Aqui Olha lá Eu mostrei no começo do vídeo Aí a configuração Lá do DCS Quando terminar aqui Eu vou lá e mostro de novo Onde está o sol Onde está o sol Ah o sol Teste de desempenho Aqui no DCS World Mapa da Síria Esse gráfico A minha esquerda Aqui da tela Mostra tudo Processador meu Nem trabalha Olha lá Coitado Não chegou nem a 50% Esse processador É bonzinho Só de falar Que ele é 1,5 Você acredita? Só que não é Qualquer 1,5 Eu peguei o i7 Que tinha aqui E passei Para o computador De edição E aqui Comprei um i5 A um DC com 5 Vamos reduzir aqui Depois que eu terminar Aqui Eu volto lá No DCS E mostro As configurações Do DCS Vamos dar um zoom Aqui Tá tudo ok Podemos descer Podemos Deu 6 Bora lá Deu 5 O alvo O alvo Está naquele A ponte Ali no solo Ali No final Daquela estrada Para quem não está Vendo Olha lá E lá Vamos tirar O retículo Estou de lá Bomba Descendo Vamos ver Se a gente consegue Ver Aqui no mapa Da Síria Tudo acontece Quer ver Uma coisa Agora aconteceu Que eu não Esse DCS Gosto Que a gente Queima a língua Eu tinha feito Um pré-teste Aqui Eu joguei Quatro bombas Ali Não aconteceu Nada Você acredita Ei DCS Problema não Esqueça o teste Deixa eu acelerar Aqui Teste de desempenho No mapa Da Síria Novo GPU gráfica Aqui no canal É É Aqui Não é Hollywood Não Mas a gente Dá o show Peraí Só estabilizar Aqui Eu volto Lá Na página De configuração Do DCS Deu Para pegar É Pessoal Vamos dar Um zoom Lizinho Que nem Bunda de criança O desempenho Acho que está Aceitável Valeu Vamos voltar Lá Para o DCS Eu vou mostrar Os gráficos Lá Bora lá Para vocês Verem Esse aqui É o desempenho É o desempenho Da placa Que vocês Viu Isso aqui É a configuração Gráfica É lógico Que você tem Que tirar Algumas Coisas É como o pessoal Fala Nem Nem Computador Da NASA Roda esse programa Aqui em tudo 100% Então você corta Tudo Tudo que você achar Desnecessário E dá para você Visualizar gráficos Bons Desempenho Bom Como manda o figurino É isso aí Novo teste Agora no mapa Da Síria Novo GPU gráfico Espero que tenha sido útil Qualquer coisa Pergunte aí pessoal Para fazer comparação O nome Da placa Está na descrição E no nome Deu vídeo Valeu Foi